Arreta e vem, vai! E a galera lá de Cidadão Vai chegando no Beiradão Em cima de todo o barco E a galera curtindo Chega no Beiradão ao vivo Pra curtir, vai! Vem, vem! Mostra o Nordeste arrebentando É desse jeito que é pegar no interior Abra a sua porta Deixa o meu saco sentar Abra a sua porta Deixa o nosso Nordeste entrar Até gritinho, menino! Barraldo do Beiradão pra você curtir! Meu parceiro Leandro Drunz Quero abraço, menino! Tá curtindo com a gente de grande batera Tocou muito com a gente do Beiradão aí, Leandro Tocou muito! Sou do Amazonas Filho do Manaque, essa vai pra moça do Manaque É de um Guajará Terra do Bacuri Tem o Italiano Terra do Cucuáçu Morroço é animado Com o saxo do Caju Chegou ele, meu parceiro Leandro Vai cantar uma depois Vou botar de pra fazer ao vivo O negócio aqui é pegar Determissão ao vivo Pela mais top careiro Minha amiga Rejane Lá do Arara Valeu Rejane, um abração Salve o Mamuri Paraná Um abraço Galera do Mamuri, aquele abraço Aqui vai outra vez Meu abraço pra vocês Ao trabalhador Desse meio interior Aqui vai outra vez Meu abraço pra vocês Ao trabalhador Desse meio interior Eu sou o Ribão Ao vivo Pra você curtir Diretamente careiro castanho Pulmão do Amazonas Eu sou do Araçatuba Dali não falo nada Tem o Andiroba O Limão e o Cainágua Eu sou do Araçatuba Dali não falo nada Tem o Andiroba O Limão e o Cainágua E passe lá Meu bem E passe lá Vindente o Manakiri Fala aí Manakiri Que é um abraço Já e sou do prefeito Passe lá Meu bem Toda equipe da prefeitura É a boa de morar Simbora Quase que eu roubo A menina A menina Tá dentro A banda errou Que é um abraço Ou de outras E aí Babá Me chama Vê A forrazão Rapaz já botou o forrazão no peradão Vê Vamos nessa Vamos nessa Eu danço o forró A banda regra Tão importa o rito Arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza E mando tudo pra lá A festa é em baile Eu quero é mais balançar Eita Fai é hoje Que nós só chegamos A manhã em casa Olha o tecladista Retorno A garota A pontura Tão doce Tão beiga Que eu vi É só me A vida e perto Por isso Que eu posso sentir É só me A garota A procura Tão doce Tão nega Que eu vi É só me A vida e perto Por isso Que eu posso sentir É só me É o me de boiado Com a batata E o maná Com o pé de amê E tudo pode adonçar Feito na Feito lá no Cariri Vendo nessa criatura Se diz É só me Vendo nessa criatura É só me Valeu ratinho Segura Eita Forrosa Latinoeste Meu parceiro Ribamar Alves Aquele abraço Meu irmão Exatamente Da mais Sobre Careiro Castanho Amor